Você tem uma gestação dessa criança muito turbulenta A gestação dessa criança foi muito turbulenta E a fúria do inimigo contra a tua vida e a vida desta criança E tem mais uma criança ainda, que eu não sei que criança é essa O inimigo tem lutado muito Mas o Senhor Jesus, ele está pondo por terra uma maldição que foi lançada contra a tua vida Glória a Deus O Senhor Jesus foi por terra hoje, ele quebra hoje uma maldição que foi lançada contra a tua vida Aleluia, e manda dizer pra você Que vai chegar o tempo de você sorrir E vai chegar o tempo de você cantar o hino da vitória E vai chegar o tempo da tua bênção Aquilo que você tanto está esperando Vai chegar o tempo Mas é o tempo de Deus Não é o seu tempo É o tempo de Deus Sabe o que é o tempo de Deus? E quando chegar no tempo de Deus Vai ser pra ser bênção Não vai chegar no tempo de Deus Não vai chegar no tempo de Deus Vai ser bênção pra tua vida e pra vida dos teus Amém? E o Senhor está quebrando hoje Na vida desta criança Uma seta de enfermidade que ela traz sobre ela Vai ser bem no tempo de Deus Amém? Amém? Amém